Puta da hora para estar a cortar o caralho da relva, foda-se. Como é que é pessoal? Está-se bem? O meu nome é Sérgio e bem-vindos a mais um vídeo do meu guia de Final Fantasy XII de preparação para as ultracades. Peço desculpa pelo coiso, mas eles acham que é boa hora para estar a cortar a relva, portanto, foda-se. O vídeo de hoje é sobre mais um rare game de seu nome, Cold Sworn Lich. O Cold Sworn Lich pode ser encontrado aqui na Tomb of Wraithwall, na zona de Southfall Passage, exatamente onde está o meu cursor. Começam-se pelo aparecer. Nesta zona onde eu me encontro, depois de vocês ativarem um botão naquela zona, vão aparecer 3 leeches. Os leeches têm uma habilidade especial chamada Divide. Basicamente, eles dividem-se em dois, dando-se para mais um leech. Para aparecer, então, este rare, o Cold Sworn Lich, um desses leeches normais tem que fazer Divide, ok? E tem 20% de chance do novo monstro aparecer ser, então, o Cold Sworn, ok? Ora, então, status para o Cold Sworn Lich. Ele vai estar, então, entre o nível 20 e 21, com cerca de 7.578 a 7.584 de HP. E é fraco contra magia, óleo e magia branca. Quanto a Items, temos como Drops, Glass Jewel e Sky Jewel. Como Steel, temos Logs Leibow, um arco muito bom para quem tiver arqueiro, ok? E está a parte do Centigrade. O Centigrade é, tipo, aquele que já toda a gente sabe que é o melhor. Eu estou a falar, tipo, para quem não quer usar o Centigrade, nesta altura do jogo, Logs Leibow é muito bom, ok? Drops monográfica, não fica já, mais do mesmo. Arcana e Eye Arcana. E Pauts, temos, então, Pebble e Death Pounder. Vou, então, demonstrar como é que vocês podem fazê-lo aparecer. É muito simples, como vocês vão poder ver. Basicamente, então, nesta zona, vocês têm aqui os Liches e eu quase que os matava todos. Portanto, basicamente, vocês deixem que um se mantenha vivo e deixem-o andar a passear e, então, ele vai começar a fazer o Divide. Assim que ele fizer o Divide, vai aparecer mais um novo e, no meu caso, foi Logar Vermeira, Cold Sworn Lich, como vocês podem ver. Foi um monstro que ele deu spawn. Muito cuidado com o oil dele. Algo que eu me esqueci de dizer antes. Cuidado, porque ele dá cast ao oil e depois ele usa magios de fogo, que faz com que ele possa ter mais um bocadinho de vida. Mas nada difícil, como vocês podem ver. Então, eu dropei Last Jewel e Cold Sworn Lich morreu. Cold Sworn Lich, o monstro raro número 22 de 80. Como vocês podem ver, isto é muito simples. Só tem que se dirigir àquela zona. Vocês têm lá um botão que vocês são obrigados a ativar para continuar na história, ok? Vão aparecer os 3 Lichs. Podem atacar ou não, ok? A escolha é a vossa. E é só guardar até ele dar Divide e aparecer o Cold Sworn Lich. A partir daí é só porrada em cima dele estar feito. Para este vídeo é tudo. Espero que vocês tenham gostado. O meu nome é Sérgio, pessoal. Um grande abraço no meu e até ao próximo vídeo. Fiquem bem. Tchau, Laura.